Olá, galera do Filter Brasil! Vocês estão preparados para ficar por dentro das novidades no mundo da música? Então apertem os cintos, se inscrevam no canal e ativem o sininho que o Filter Brasil começa agora! Roda a vinheta! O grupo de pagode Sorriso Maroto finalmente lança o primeiro EP do projeto Ama, Antes Que O Mundo Acabe. Com cinco faixas, o EP dá o pontapé desse novo projeto gravado no início do ano, antes da pandemia, e conta com duas faixas inéditas. E uma das faixas estreantes é também a sua nova música de trabalho, a 100 Likes. E conta com a participação do cantor Belo. O single romântico e bastante atual já tem engajamento embutido, né? Então você curta muito, sem likes, na nossa playlist Pagode 2020. E os posts estão liberados. A Banca 021, trio formado por Russo Leone, Porto e GB, lançam na íntegra o seu projeto Lírios São Deusas. Sendo a sua música de trabalho moradia. O álbum visual foi todo criado durante a quarentena. Os integrantes da banca moraram juntos durante esses meses, aprimorando as suas composições e produzindo oito canções MPB que buscam algo como o conforto de um colo de mãe. Que é justamente a proposta de Lírios São Deusas. Ser uma homenagem a todas as mulheres e especialmente as mães. Ouça moradia na playlist Acústico Relax e sinta esse conforto daí onde você tá também. Dando continuidade aos lançamentos do projeto Drive-in 360, a dupla mais divertida das redes sociais, Guilherme e Benuto, disponibilizam a música que originou esse maravilhoso projeto. O single Drive-in. Um sertanejo sedutor que deu o nome ao projeto como um todo e é considerado pela dupla uma das músicas mais fortes dele. Se eles estão dizendo quem somos nós, pra não ir lá conferir, né? Então ouça Drive-in na playlist Sertanejo 2020 e deixa seus comentários sobre o que você achou desse lançamento. Aproveitando que a gente já tá no clima sertanejo, deixa eu te contar uma novidade. Chegaram novos e exclusivos produtos da dupla Fernanda e Sorocaba lá na nossa lojinha de mimos especiais. A Filter Store. Olha que a temporada de Amigo Secreto tá chegando. O presente você já sabe onde garantir. Depois não diz que eu não avisei. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição, tá certo? Voltando aos nossos destaques, MC Rebeca já acumula mais de 390 milhões de stream de áudio e vídeo nas plataformas digitais. E agora ela inicia uma nova fase na sua carreira. A patroa agora leva o selo Sony Music em suas produções. E com parceria de Karol Conká e um beat de Huberto Tavares, beatmaker que coleciona diversos hits com Anitta, Ludmilla e muitos outros artistas, lançam A Preta é Braba. Um tiro de liberdade sexual pra mulher preta e empoderamento feminino. O clipe, por sua vez, tem uma pegada meio velozes e furiosos. carros, pista de corrida, velocidade, sabe? Tudo que eu gosto bastante. Tá imperdível. Ouça o nascimento de um hit, A Preta é Braba, lá na nossa playlist Funk 2020. E no dicionário da nossa superstar global, Becky G, não existe a palavra parar. Ela é imparável mesmo e acaba de lançar outro single incrível, o No Drama. Ao lado de outro grande artista latino, Ozuna, que se mantém firme e forte aí na missão de transmitir boas vibrações pro mundo. E o mundo tá agradecendo a Becky, hein? Ela tá com mais de 14 bilhões de streams, certificado de ouro no Brasil pro seu álbum de estreia Mala Santa, três platinas na Colômbia e uma no México. E Platinum, então, tem três no Peru, dois na Espanha, nove nos Estados Unidos e, então, é ou não é uma superstar? Confira o single No Drama na nossa playlist Pop Internacional. Vamos de novidade aqui no nosso canal Filter Brasil? O nosso estúdio F recebe as irmãs Ruth e Sara Dantas cantando a música Olha Como Tá O Céu. Assim, assistam. Tá perfeito. E as coletâneas de melhores momentos continuam firmes e fortes. Já tá no ar um dos melhores momentos do acústico MPB. Com Samuel Rosa do Skank, Pedro Calais da Banda Lagoon e Pretinho da Serrinha cantando com Sofia Cedip. Também tem os melhores momentos dos acústicos pop com Pedro Calais, Jovem Dionísio, a Banca 021 com Kézia Estácio, Ananda, Lucas Andrade e a Banda MTK. Fiquei até sem ar agora. São muitas coletâneas e muito boas. Temos também o clipe sensacional de Before You Go, de Diego Fragoso, Homsic e Gianni Petraca. Que vai te deixar com a vontade de pegar a estrada real, oficial. Não tô brincando. E por último, e muitíssimo, muitíssimo importante, temos Dom M participando do quadro Hashtag. E falando sobre um assunto que ele entende, o Black Lives Matter. Isso e muito mais você encontra aqui no canal Filter Brasil. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo, beleza? Ok galera, chegou a hora de afrouxar os cintos e partir pra mais uma semana. Que vai ser incrível com a trilha sonora embutida que eu propus aqui pra vocês. Eu sou Lê Nunes, vou ficando por aqui. Um beijo enorme e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON